Aqui, olha que maravilha. Quem conhece esse aparelhinho aqui? Tá parecendo uma máquina de costura, né? Mas não é não. Isso aqui é um fonógrafo. Isso aqui antecedeu ao LP, foi isso? Antecedeu ao gramofone. A gramofone. O gramofone tá aqui, ó. Vamos voltar um tempo. Não, acho que é pra frente. Esse, olha que beleza também. Coloca isso aqui, parece que é bom. Não é manhã não. Aqui, essa aqui, ó. Coisa de louco.